Nublado, com rejadas de vento, neutros, tá, então peraí, eu vou pegar aquelas comidinhas, ela sabe das nossas fraquezas, gostaria de dar um tratamento especial para as minhas vacas, elas são muito boazinhas e estou com muita fome, você poderia me trazer um pouco de amaranto? Nem sei o que é isso, um cogumelão, eu posso quebrar ele? Eu amei o cogumelão. Aventário cheio, peraí. Eu acredito que a única coisa que eu tinha para fazer com ele era derrubar, né gente, eu não fiz isso à toa, né, não foi, não estava errada em derrubar ele, né. Na verdade, ai gente, eu não acredito, tudo bem, é a vida. Roupinha eu vou pôr lá dentro, grão de café, ai, na primavera ou no verão? Tá, então guardar. O pergaminho eu posso vender, né? É raro esses cogumelinhos? Ah, é verdade, tá aqui, ó. Boa noite, casitos! Eu posso vender esse pergaminho, né? É bom guardar pelo menos um? Então tá, vou guardar. Deixa eu regar o que falta, dar oi para as minhas filhas, ver se hoje a gente compra uma vaca. Por que eu não consigo dar carinho para o meu cachorro? Eu já dei carinho para ele hoje? Ah, é, os cogumelos aqui. Nossa, vários cogumelinhos. Dava para eu ter pego mesmo esse cogumelo, então? Que bom que elas estavam todas juntas. O doguinho chama rocambole. Dava para colocar torneirinha e ficar dando cogumelo. Não! Tudo bem, vai aparecer de novo. Eu confio. É, eu já tenho a caverna de cogumelo, tá tudo bem. Mas ia ser legal ter uma árvore de cogumelo. Eu fui meio burra, eu gosto de cogumelo. Eu queria ter uma árvore dessa de verdade. É, então eu devia ter deixado decorado. Reiniciar pela primeira vez? Ai, gente... Ele era muito bonitinho. Eu fui muito no instinto de psicopata. De que derrubar. Vai ser a primeira vez, tudo bem. Essa volta para a tela principal. Ninguém viu, ninguém viu. Primeira vez, primeira vez. Nunca aconteceu isso, jamais. Aconteceu antes. É um segredo entre nós, aqui. Outono tá que tá, né? Primeira vez que eu tô jogando o outono no Starge Valley. E aí, Katia, é isso? Né, gente? Segredo, segredo. Tá, vamos lá. É a primeira vez de novo. Ah, tá vendo a previsão aqui, ó. É a primeira vez. Tá, deixa eu guardar essas roupas ali. Eu pego esses dois. Deixa eu ler o livro. Primeira vez, primeira vez. Guardo esses negócios aqui. Esses outros aqui. Ai, que lindo. Márvores de cogumelo ali no lado, gente. Que sorte. Caramba. Ai, deixa eu aproveitar e vir aqui. Pegar na minha... Tinha duas coisas que eu precisava levar pro centro, gente. O que que era? Era a avelã. O melão. Faltou um, né? E o cogumelo roxo. E acho que é isso. Tá bom, Jogger. Beijinho. Ah, que fofa. Sério, que gracinha. Cadê? Tem uma aqui. Aqui é uma... Não é. Será que dá pra cortar ela? Não sei. Eu não faria isso. Eu jamais faria isso. Onde já se viu cortar uma árvore tão legal? Né, gente? Tem que ser doido pra fazer um negócio desse. Já pensou cortar uma árvore legal assim? Seria tão bom se as galinhas estivessem juntas, né? A única parte ruim é ter que regar tudo de novo, né? Como assim tudo de novo? Porque eu joguei ontem, né? Reguei tudo ontem, não é? Sua mesma, cambole. Fala mesmo. Essa hora ele já tá ablando, gente. É um... Um chuchuquinho mesmo. Pronto. Agora a gente vai guardar. Ela sentou na beira da escada, essa galinha doidona. Guarda isso aqui. Vem isso aqui. O resto a gente leva... Sentou na porta da minha casa. Isso! O nome do cachorro é rocambole. Que é esse rocambole uma hora dessas? Vamos ver se a gente consegue comprar uma vaca. Ela tá guardando a casa. A pérola é usada no véu. A roupa cabela foi só uma coincidência engraçada. Caraca, é no véu. Aí, hoje ela tá. Vaca leiteira! As vacas adultas podem ser ordenhadas diariamente. É necessário um balde pra coletar o leite. Vive no celeiro. Qual vai ser o nome da nossa vaca? Vaca branca. Vai ser... A gente tinha falado... Qual que era? Marni. Porque ela tinha uma vaca chamada Belinha. É verdade. A primeira vaca vai chamar Marni. Só de vingança. Ela não vai ter o tema das outras vacas, tá? Mas ela vai chamar Marni. Ah, Jurema! Depois a gente vai pegar a Jurema. Mas é Marni só porque ela falou que tinha uma vaca chamada Belinha. Ótimo! Vou mandar Marni para casa imediatamente. Quanto custa uma vaca? Nem perguntei. R$ 1.500. Vou comprar duas. E essa aqui vai ser Jurema em homenagem à nossa vaca dos adesivos. Você é muito vingativa, sou. Pronto. Temos duas vacas. É isso que importa. Ai, cogumelo. Tem várias cores de vaca? Ah, compra o balde. Dá para comprar o balde dela? Para ordenhar? Ai, eu tenho que andar com ele como se fosse uma ferramenta? Só tem branca e marrom. Não é que nem as galinhas que tem outra cor? Balde de leite. Fardo de feno ornamental. Tesoura, que é para a ovelha. Casa de cachorro, árvore de gato, casa de passarinho. Eu fiz uma brincadeira com a Bela. Como a resposta, ela sequestrou a minha família. Sim. Ai, que bonitinha a caveirinha na porta, gente. As abobrinhas. Eu vou lá no centro. Pior que eu tenho que descer lá na mina para caçar o negócio, né? Fala prefeito, firmeza. Caso tenha alguma sugestão para a cidade, deixa um recado na minha caixa de sugestões. Ah, é verdade. Eu não tenho uma caixa de sugestões. Ele só faltou fazer assim e foi embora. Tudo com abóboras. Alguém para obter uma carpa. Uh, carpa. Legal. Olha, a Amora. A Amora também precisa no centro, não é? Cadê? Vamos ver. Aqui, o ovo frito, rosomaki, trufa e xarope de aster, beleza. Aqui não preciso. Aqui eu não tenho nada também. Tá, aqui acho que foi tudo. Daí a gente precisa levar esse cogumelo roxo para lá para baixo, eu acho. Tem coisa aqui na dispensa, não é? Berinjela, abóbora, inhame. Não. Não. Não, então não. Então não é aqui. Quê? Também como assim? Amora. E avelã. Falta só a ameixa selvagem. E aí esse cogumelo aqui. Falta só mais um. Fruto de cacto, coco, xarope de aster, resina de carvalho e alcatrão de pinho. Beleza. Caraca, a gente levou bastante coisa, né? Legal. Aí eu vou voltar para casa. Para dar oi para minhas vacas primeiro. Aí a gente vai para a mina ver se a gente consegue pegar a missão. Tinha um passarinho azul ali, mó bonitinho. Olha o esquilo. Esquilo! Fica muito bonito o mapa mesmo no outono. Ei, Leonardo. Leonardo, olha o meu cogumelão. As minhas vacas. Que lindas. Ela parece curiosa, mas um pouco tímida. Que mundo estranho. As vacas, elas... Elas comem feno mesmo? Mó celerão. Assim do nada. Como foi o jogo, Leozinho? Interage com o balde? Que bonitinho. Tá, vou deixar aqui e a gente vai para a mina, então. Ah, é? Deixa eu explorar aquela caverna lá. O que é que tem aqui, hein? Tem uma caverna. Porque não deixa as outras ferramentas? Eita, eu não sabia. Porque eu sempre penso que eu vou acabar usando. Ah, é fechado. Caverna. Eu sempre penso... Ah, vai que eu uso. E aí eu sempre levo. Lembrou o Earthbound, né? E para o outro lado, o que que tem? Eu posso entrar no busão? Eu já tentei uma vez, mas não dá, né? Fui sequestrada, cara. Essa cidade me sequestrou. Ah, é para cá, não dá. Eu sempre penso que... Mano, pode ser que eu precise dessa ferramenta. E aí... Eu estou indo para a Minas, Leozinho. Me segura, que eu estou chegando. Sim, e também isso me deixa meio nervosa mesmo. Eu vou juntar dinheiro para a mochila. Sai, fantasma, seu otário. Você vai ver só. Estou te esperando com pão de queijo e café. Nossa, era tudo que eu queria agora, gente. Sério. E Guarapã. Nossa, eu queria muito um pão de queijo. Muito, muito, muito. O fantasma fala baleias, é verdade. Nossa, eu massacrei esse bicho. Estamos farmando ouro para botar os nossos aspersor, mano. É isso. Vai, seu otário. Eu acho que todas as vezes que apareceu um fantasma até agora, eu imitei ele. Todas. Você não gosta de pão de queijo? Não. Ela gosta assim, ela só está fazendo birra. Poli. Todos temos nossos momentos de birra, às vezes. É um barulho muito bom para não imitar, não é? É muito chamativo. Eita, que tem música. É, deve ser por causa do polvilho. Às vezes o gosto é muito forte, tem gente que não gosta. Porque eu não gosto de queijo. Caramba, aí é complicado. Como pode existir, né? Brasileiros que não gostam de pão de queijo, cara. Isso é muito raro. É tipo o americano que gosta de geografia. Nossa, eu podia comer uns 20 pão de queijo de uma vez. Assim, eu sou fissurada por pão de queijo. Quer achar a escada aqui em cima ou foi embaixo? Vixe, cadê a escada, mano? Cadê a escada? Mano, eu tenho certeza que eu tinha achado a escada. Será que eu tô maluca? Achei. Mano, é sacanagem essa caverna aqui não ser entrável. Nossa, pão de queijo enquanto tomam todinho. Eu acho que é top vontade que eu tenho nesse momento agora. Raiz de inverno. Eita, quanto minério. Cosma prismática. Por onde anda, né? Um beijo, gosma prismática. Cosma prismática. Ok. Sim, o bichinho achou a escada pra mim. Eu matei ele. Mas é... Porque senão ele que ia me matar. Entendeu? A vida é difícil. Às vezes. Será que a gosma prismática tá nesse andar? Porque senão eu já vou descer. Já pra gente pegar o... Se... Se... Putuagésimo. Andar. Estimaria. Se... 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 Sextagésimo. Não, sextagésimo. Sessentésimo. O que é uma gosma prismática? Eu já vi esse bicho antes. Não precisa me falar exatamente. Mas eu já vi esse bicho antes. Não, né? Não? Tá. Eles ficam escondidos atrás da parede, mano, sacanagem. Não sei pra que que eu tô indo no fim ali, porque tem uns baús que nunca dá nada, esses baús. Aqui nada, deu um monte de coisa. Ai, abriu uma escada bem aqui, que delícia, porque eu achei que eu ia ter que voltar tudo. Nossa, minha energia tá indo pro beleléu, né? E já é meia-noite. Peraí que eu vou comer uma cenoura, velha. Tem uma lagrima congelada ali embaixo, ó onde? Ali, né? Tchau. Boa! Adaga de cristal! Uuuuh, você recebeu a daga de cristal! Vou pescar um peixe antes de ir embora. Peixe, peixe. Nossa, Caio queria. Peixe, 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 por favor, peixe, peixe. Ela dormiu e eu achei que era o... É uma da manhã, cara, por favor. Eu acho que vou ter que deixar para uma próxima. Aí. Eu não vou conseguir pescar esse vagabundo. Tudo bem. Agora eu acho que eu exagerei um pouquinho na boa vontade da minha sorte. Eu acho que vai dar tempo também, tá de boa. Tenho algo para vender essa seiva aqui. Só. Simbora! Tá suave, tá suave, gente. Nossa, deu tempo de sobra. Foi mais até do que antes. E nada da gosma prismática, cara. Eu preciso comprar a vara de pesca nova. Mais ansiedade do que antes, né? Tá. É... Vamos ver o que que eu... O lado brilhante é quente ao toque. Aí, ó. Posso fazer um ouro já. Fazer um aspersor. Aumenta o seu raio para coletar imãs. Ah, eu posso trocar esse antigo, então... Por esse aqui. Essa adaga, ela é melhor do que a espada que eu tenho? Era mais fácil ter pego as mil pedras, né, velho? Deixa eu ver. Ó, essa aqui é 4 a 10 de dano. Não, essa aqui é mó montão de dano. Cadê? Onde é que eu equipo? Ai, que louca, não é? 20 a 30. 2 de velocidade e chance crítica. Mais 50 de ataque crítico. E 5 de peso. O que que quer dizer 5 de peso? Não parece muito bom isso aqui, não. Knockback? Ah, tá. Dá pra vender na guilda, né? As roupas antigas também, não é? Tá, é... Vou vender essas lágrimas aqui, congeladas. Nossa, eu tô esse tempo todo só fazendo essas coisas e ainda nem dei água pros meus bichos. Nem vi a temperatura hoje. Ai, meu Deus do céu. Esqueci. A sorte, né? Claro e ensolarado. Hoje tá neutro. E vivendo da terra. Se você for fazendeiro em uma cidade pequena, é bem provável que seja convidado a criar uma exibição pra sua fazenda em algum momento. Geralmente, uma exibição é formada por 9 itens que demonstram seu talento. Procure por um equilíbrio entre itens de alta qualidade, alto valor e agregado e variedade. Peixes, minerais, produtos artesanais e legumes são todas ótimas opções. Hum, interessante. A exibição. Mas já vai acontecer isso aí? Eu tenho vários peixes roxos. Tá tudo bem. Então, é informação importante, né? É esse mês, tá? Variados dá mais ponto? Droga. Cacete, tem um mini coisinho aqui, assim. Enchendo o saco pra eu regar. Tinha um milho. Deu um milho aqui, velho. Ele falou, eu vou te humilhar. E aí cresceu ali, só ele. Ela está muito feliz. Elas não comeram daqui. Eu achei mini, viu? Achei bem mini, sinceramente. Eu já dei amor pra todas as minhas galinhas? Já, né? Aqui mostra, né, quais bichinhos eu já dei amor, né? A faraônica está bem no meio da planta. Três dias regando. Que desgraça. Quem mandou plantar 82 coisas diferentes, né? Pronto. Reguei tudo, eu acho. Se não reguei, é uma pena. O ouro demora pra fazer, né? O milho de ouro. Vou guardar esse milho e guardar os... Esse cogumelo também, quem sabe? Eu tenho bastante item douradinho, ó. O gênio que você estava fazendo antes não é mais rápido? Acho que não. Eu achei que era, mas eu estou suspeitando que não é não, viu? Deixa eu ver se tem... Columelos. Eba! Moréu. O girinho gasta mais energia, é verdade, é verdade. Tem isso também. Bem observado. Essa adaga aqui eu consigo vender lá no gantry depois, né? Quando eu for na mina, então eu deixo ela no meu inventário. Eu vou lá dar uma pescada? É que eu tenho umas missões pra fazer, né? A gosma prismática. Ah, e eu tenho que pegar carpa. Um feixe de amaranto. E a gosma prismática aí, aí eu não consigo. Eu preciso virar amiga da Marnie, mano. Tem muita coisa pra fazer. Na guilda, é isso. Eu vou lá no tiozão, no Gus. Levar esses barrage levers, esses negócios aqui. E... Pescar. Que faz... Eu não pesquei ainda. Estou tentando manter a arte da pesca viva. Vou pagar 200 euros pra qualquer entusiasta que pescar dois ashigans. Boa sorte. Vão pescar? E aí? E aí? Ah, é... É verdade, Katia. É verdade. Sempre esqueço. 10 ferro. Eita, o que é isso? Fluorapatita. E geminita. E aí? Fluorapatita. Era só uns 10 ouros, sabe? Que droga. Acho que eu vou tirar esse troço feio aqui. E arrumar aqui o nosso... Beleleus. Pera aí. Assim. Aí eu trago esse pra cá. Esse aqui é meio branco, na verdade. Eu vou trocar pra cá. E deixar mais assim, ó. Acho que ficou mais bonito, né? Acho que ficou mais bonito o nosso... Nossa organização aqui. Esse é feio. Vou deixar ali. Ah, tem um livro aqui pra ler. Até onde vão as minas? Essa pergunta tem sido feita por muitos exploradores do Vale do Orvalho ao longo dos anos. Mas a verdade é que ninguém sabe. Ou, pelo menos, não estão dizendo a ninguém. Infelizmente, muitos daqueles que se aventuraram nas partes mais profundas da mina nunca retornaram. Entretanto, alguns aventureiros audaciosos chegaram bem fundo e retornaram com relatos interessantes. Aparentemente, há três áreas distintas na mina. Cada uma com monstros e tesouros únicos. Alguns aventureiros falam de gigantes lagos subterrâneos e criaturas estranhas. Mas, até agora, nada foi provado. Cadê? Vamos ver o que ele fala. Pequenas quantidades podem ser encontradas em dentes humanos. Ah, é flúor mesmo, então. Doideira. Vamos lá ver nossos covos e dar uma pescada. A Shigun é aqui, né? Pô, mas só acha jornal ensopado nesse lugar? Ah, ele não aparece novos até eu terminar, né? É na montanha, então eu vou no mar primeiro. É lá perto da caverna, né? Pega, porra. Vamos no mar? Lindíssimo, Leozinho. A gente amou. Mano, eu queria muito... Esca pra enguia! Legal. Mas eu já tenho enguia. Boia sonar. Mostra o peixe que está na linha antes de ser pescado. Caçador de tesouros. Peixes não escapam ao coletar tesouros. Também aumenta levemente a chance de encontrar um tesouro. Interessante. É umas boiazinhas diferentes, só que fica? Prende sua pesca melhor, fazendo com que a barra de pesca fique presa a ela. Funciona melhor em peixes mais lentos e fracos. Isca artificial, aba de metal e os feixes coloridos criam uma tentação fatal para os peixes. Aumenta a chance de mordida ao pescar. Eu quero essa de fibra de... Ou de irídio. Eu quero. Ah, tá. Então é só nessa vara de irídio que dá pra colocar, né? Entendi. Tá bom. Vou dar uma pescada aqui no mar então, por enquanto, pra ver o que tem de bom. Boia sonar é de mita? Eu gosto que os bichos ficam andando na água, mano. Vamos ver se tem uns peixes diferentes aqui. É Deus, mamãe. A enxuva. A enxuva não é muito novo. Mó SMRzão, né? Mó tranquilidade. Peixe. Alga. Algas marinhas. Vamos, peixe. Pega aí. Pega aí, escapeixe. Deixa eu pescar. Mó paz. De onde é isso, Leozinho? Bob Esponja? Tinha que ser, né? Do primeiro episódio? Nossa, eu não me lembro se eu já assisti o primeiro episódio de Bob Esponja. Eu já devo ter assistido, mas eu não lembro qual que é. Eu não sei por que que eu ainda pergunto, né? Só peixe velho? Eu quero peixe novo. Cadê a mudança? Os peixes novos? Do clima novo? Da estação, não. Peixe, 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 peixe. Porra! Peixe, peixe, peixe. Léo figurinha. Tô cansada. É que a gente vê o figurinha mais cedo, né, Candy? É o que os Siricascudo estão contratando. Aí o Lula Mousco fala para o Sirigueijo inventar uma espátula que não existe para ele comprar como prova para entrar no Siricascudo. Nossa, eu não lembro disso. Será que eu já vi esse episódio? Ai, peraí. Com certeza eu já devo ter visto. Cinco iscas de luxo. Deixa eu equipar. Vou buscar mais umas duas vezes, vai. É o episódio que tem a musiquinha do Living in the Sunlight. Nossa, eu não lembro. Tá ficando mais vento. As folhas estão indo de assim, ó. O cabelo do seu personagem é para imitar uma cabeça de sapo? Sim! Exatamente isso. Nossa, só vem peixe repetido nessa desgraça. Deixa eu já vender esses peixes, foda-se. Devolve minha sardinha. Você virou a Paimon, né, Tê? No Rio deve ter uns novos. Eu vou ter que ir até o Rio de Janeiro pescar? Nossa, a minha energia tá lá no Beleleu, cara. Eu vou comer essa sardinha. Não, eu vou comer essas algas. Gostou, né, Tê? Nossa, eu vou ter que ir atrás de assistir esse primeiro episódio de novo, Leozinho. Porque eu não tô lembrando. Saiu hoje uma animação. Ai, eu tenho que assistir, né? É verdade. Me mandaram. O Leozinho me mandou. É, que legal. Tinha que ser perto do Joja, né? Tudo que sai do Genshin é muito bonito. Tipo, o jogo é todo muito bonito. É tudo muito bonito, né? O design dos personagens é muito bonito. A Shigun pequeno. Eu tenho que pescar a Shigun normal, né? Sou profissional em pescar a Shigun, gente. Quem assistiu minha gameplay de Resident Evil sabe bem. Aí, ó. Salmão híbrido. Aí, ó. E aí, salmão híbrido eu precisava no centro pra completar. Eu sou muito boa em armazenar eles também. O meu inventário no Resident Evil é só a Shigun. Mano, melhor item, cara. Ele cura pra caramba. Faz tudo. A Shigun é o maioral. Sete Shiguns no bolso. Já pensou o cheiro dessa pessoa? A pessoa com sete Shiguns no bolso. Afasta os miles. E qualquer outra coisa, né? Afasta tudo. Obrigada, Rai. Obrigada. Eu me esforçava. Podia estar usando uma ecobag TML pra isso. Já pensou? A minha ecobag cheia de peixe. O cheiro médio de um ônibus dá seis e meia. Ai, que nojo. Dá pra fazer um lanche de Shigun com pão que tá no bolso há três semanas. Para! Eu não tenho mais pão de três semanas no meu bolso. Oda. Eu comi ele depois de achar ele no lixo. E deixar ele no meu bolso por três semanas. Por que eu só acho Shigun pequeno? Eu tenho que achar o Shigun grande. Entendeu? Pô, tem uma escada que passa pro outro lado pra nada. Não tem um lugar pra sair. Tem o areal envolvido. A noite fica só os pequenos. Droga. Vamos lá no centro, então. Vai. Camarão que dorme, a onda leva. Yes! Eu ganhei 30 iscas de luxo. Era tudo que eu queria. Lá vai ele. Eu vou subir aqui pra ver se... No lago perto da mina encontrar Shigun com mais facilidade... Gostaria de saber disso... Dez horas atrás. Mas eu vou pegar aqui. Oh, nunca mais achei uma minhoca, hein? Eu tô ficando exausta. Não, eu não vi que eu tava exausta. Vou ter que comer um sushi. Escoalho. Nossa, eu odeio esse peixe, mano. Aí, ó. Era pra... Tudo isso é pra... Não. Ele piscou azulzinho. Agora que eu vi o piscadinho. Eu nunca tinha reparado que ele piscava. Carpa! Alguém pediu carpa, não pediu? Não, foi quase perfeito. Escoalho. Escoalho! Já era pra ser o sexto dia que você pensa disso? Não era, não. Não sei do que eu tô falando. Eu estou sambando pra evitar da... Eita! Carpa da minha noite! E é dez da noite ainda. Que loucura, né? Irônico. Não, amigos. 69 centímetros. 69 centímetros. Pô, mas 69 centímetros é um peixe muito grande. Ó. Calma aí, que agora eu quero... Não, quase caiu o negócio. 69 centímetros? Calma aí. Aqui. Este tamanho. É um pechaço. Quase um salmão. Ai, eu tô exausta, não é verdade. É um tarolho de peixe. Alguém queria uma carpa. Mas... Eu não sei se era o último dia. Carpa. Deixa eu ver. Ah, é a Evelyn, né? Dia final. Quem é a Evelyn, mano? Será que eu consigo levar pra Evelyn? Evelyn. Evelyn, Evelyn, Evelyn. É a véia. Será que a véia já tá dormindo? Já foi dormir, ela é véia, né, mano? Evelyn. Idoso dorme antes das 18, né? Por favor, Evelyn. Esteja acordada, assistindo o Fantástico. Ela deve estar no bar. Ah, mano, ela pediu, né? É aqui, né? Não! Evelyn. Você perdeu a sua carpa, então, tá? Droga. Droga. Joga pela janela. Eu pensei que você tá dormindo e alguém joga um peixe na sua janela, cara. Que medo. Evelyn, você me prometeu, tá? Deixa eu ver uma coisa. Tá, nenhum desses eu preciso no centro. Ela me prometeu que ia assistir o Jornal da Globo hoje, mano. A Shigan é pequeno, cara. Não é possível. Joias do mar. Pescar baús do tesouro tem uma chance de render ovas. Uh! Uma pedra, beleza. Mais um peixe? Mano, eu não sei como eu reagiria também. Ela tá acordada, sim. Eu tenho certeza. Ela deve estar escovando a dentadura. Tá, vai. Vamos embora, então. Que saco. Nem tem banheiro na casa dela. Ela escova em cima da cama. O ouro ficou pronto. Tá, peraí. Então, eu vou vender esses achigãs. O salmão... O salmão híbrido. As avelãs. O salmão... Esse aqui. Brema. Escoalho. A carpa eu vou guardar porque eu não tenho carpa ainda. Tá. Vou guardar as pedras. Guardar esse agiminito. Minério. Vou botar pra reciclar um baleléus ali embaixo. Deixa eu aproveitar e já pegar aqui, ó. E já fazer o primeiro aspersor aqui. Gente... Não precisava de ferro. Era um quartzo refinado. Ainda bem que eu tenho. Mas assim, tô triste. De cobre, né? No caso. Tá. 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 Ainda bem que eu tinha. Pronto. Vamos, Naná. A sorte que você tem. Eu nunca vi... Nem vi esse livro. Além da árvore de cogumelo e todas as outras coisas. Kat, não sei. Acho que o meu jogo veio abençoado. Eles cagarem na pia nesse jogo é o único defeito, né? É igual o seu gandion, Lãozinho. Sim. Vai. Vamos jogar mais um dia, tá? Só mais um. Foi o jogo, não. Pior que tá sendo em tudo, né? Eu tô com muita sorte em tudo, né? Clarissolarado. Tão de bom humor. Tá. Eu vou tentar ir na mina hoje, então. Só mais um. Só mais um. Nossa, que linda. A reciclagem deu uma pedra. É aquela Randweiss aqui, realmente. Elas estavam todas no mesmo canto, as minhas filhas lindas. Eu amo. Faz muito sentido você reciclar um jornal e virar uma pedra. Vocês não sabiam? E as vaquinhas. Elas são bebê, né? Ainda. Consegui, Kat, consegui. Esqueci que a gente ia jogar overmode hoje, mas consegui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu dei um jeito, assim. Tipo, eu mexi lá em umas configurações. O Oda falou que ele tinha tido uns problemas e mexeu nos negócios de resolução lá. E funcionou na dele. Então, tentei no meu. Já tá pronto isso aqui? Já, né? O trigo, né? Boa. Aí a gente já pode plantar coisa nova. É, eu percebi agora que se você passa o mouse em cima, fica um maizinho, né? Quanto mi? Droga. Por que aí também? Ah, é verdade, né? Precisa de 10 trigos com a qualidade, né? Eu vou ter que pegar mais trigo. Mas ainda bem que o trigo cresce muito rapidinho, mano. Então dá pra gente plantar rapidão. Tá, eu tenho sete normais e uma estrela. Ó, quanto milho, cara. Vou vender, então, esses normais, né? Eu consigo colocar esse feno aqui? Consigo. Legal. Eu preciso de 10 normais? Então, uma pena pra mim que eu vendi. Eu vou comprar mais semente de trigo. Ainda dá pra pegar de volta? Foi o último que eu vendi. Ah não, que sorte! Deus é bom! Tá, vou guardar aqui. E aí eu vou pegar essas sementes aqui. Agora eu vou plantar... Oxícola. Oxícola. Eu vou comprar mais trigo depois, né? Mas... Vamos pra mina? Eu vou vender aquelas coisas. Que sorte, porque eu não estou surpresa. Ai, gente, se para... Eu vou vender essas três coisas aqui, eu consigo vender lá pro cara, né? Pro da mina, né? Veste a roupa pra gente ver. Ih, eu esqueci. Já foi, já. Eu pego pra experimentar depois. Deixa só eu ver... Vende o anel e a bota, não? Sério? Deixa eu ver só se tem missão aqui e comprar mais uns trigo. Então aí eu volto. Dá pra colocar no armário depois? Ah, vai sair armariozinho? Hoje é aniversário do Elliot! Preciso dar um presente pra ele. Não me falem o que ele gosta. Vou tentar. Gostaria de colocar topazio na tumba da minha tataravó. Por favor, entregue pra mim hoje, Willy. Tá, topazio eu acho que eu tenho. Vou comprar mais uns trigo. O cogumelo gourmet ficando mais gourmet que o envelhecimento no seu inventário. Eu amo. Sim! Gostou? Pensei em tudo. É... O que será que o Elliot gosta? Ele gosta de coisas do mar, aparentemente. Mas eu não sei se é, porque uma vez eu tentei dar um negócio do mar pra ele e ele não gostou. Deixa eu ver o que eu posso dar pra ele de presente de aniversário. Um shampoo pro cabelo dele bonito? Ele gosta de argila? É sério isso? Deixa eu pôr a roupinha pra vocês verem. Então eu não vou vender nada, então. Então a argila é muito sem sentido. Ai, a roupinha. Nem parece uma roupinha. Uma babosa pros cabelos. É uma coisa assim que eu pensei, entendeu? Argila é odiada, tá? A espada pode vender, porra. Ele é peculiar. Eu já sei, eu vou dar pra ele cogumelo frito. Caro, né? Nossa, não sei se eu vou dar cogumelo frito ou não. Isso é dar um vinagre. Também não parece muito uma boa ideia. É. Acho que eu não tenho muitos presentes legais pra dar, não. Sei nem se eu vou encontrar esse cara. Eu vou dar uma... Que não seja caro pro meu bolso, né? Uma concha arco-íris é uma concha muito bonita. Ele é escritor e é chatinho. Ele não vai gostar dessa concha, né? Ai, cara, que difícil. Um diamante. Um bolo de chocolate. Será que ele vai gostar? Ah, é o Topazio. Era pra isso que eu vim. Então, eu pensei na concha. Mas uma vez eu dei uma concha pra ele e ele não gostou. É um bolo de chocolate. Eu penso assim, é um bolo de aniversário e tal. Porra, faz sentido. A arco-íris é bonita, entendi. Então, o bolo ou a concha, vocês acham? Nossa, eu adoro quando os meus covos só acham lixo, velho. Vou dar a cidade inteira pra ele. Eu não sei nem onde ele vai estar. Ele é mó difícil de ver. Ali. E aí, gente, qual? O bolo? O bolo? Vai. Estou honrado que você lembrou do meu aniversário. Obrigado. Não fez muitos comentários, né? Ele meio que... Ah, foda-se. É o meu aniversário. Mas, assim... Você lembrou? É isso. A minha parte eu fiz, entendeu? Eu tentei. Ei, você viu o recado que eu enviei? Parece perfeito. Complete 10, precisa sair de ajuda. Como prometido, aqui está o pagamento. Obrigada. Tá, a goma prismática realmente, assim, não quis aparecer. E o ashigan é o último dia e eu não consegui nenhum ashigan. Vou ficar sem também. É isso. Então, vamos lá pra mina, né? Fazer o quê? Que a gente tentou, não conseguiu e a vida é assim, entendeu? Ela dá dessas. Às vezes a gente tenta as coisas e a gente não consegue. Tá tudo bem. É sobre isso. Esqueci de colocar essas iscas lá no negócio. Inferno! Segunda a sexta trampando nas minas, né? Que raiva. Guarda isso aqui, depois que eu vou reciclar. Vou chegar na mina mó tarde já, você é louco. Deixa eu vender a espada. Deixa eu vender a espada. Ela voltou! Aí. Volte quando tiver algo pra me mostrar. Poxa vida. Bota de combate, anel de ametista. Nossa, é 10 mil essa espada que ele me deu. Legal. Foda quando você chega tão tarde na mina que ela já tá namorando. Tá porra, Lauzinha. Você quer um abraço? As vezes nasce um cogumelo gigante do lado da sua casa e as vezes não. E tá tudo bem. É sobre isso, galera. Ah é, eu tinha que tentar pescar um peixe aqui, ó. Sim. Eu tô chegando em Minas. Vai dar bom. A gente vai conversar. Porra! Será que vai vir peixe fantasma de novo ou é algum outro tipo de peixe? Uau. As vezes você acha que tudo que precisa, as vezes você perde mil ouros por um mau planejamento. Tá tudo bem. Exato. É tipo eu no começo do jogo, comprando semente, vendendo e comprando e vendendo, sem entender o que eu tava fazendo. Acontece. Ah, mas só vem esse peixe nessa desgraça. A gosma, que é bom, seja persistente, estou sendo. Infelizmente, não tenho muito tempo e a gente precisa pegar uma gosma prismática, entendeu? Ah, mas só vem esse peixe. Eita, essa brava. Ela só ficou brava e morreu brava. Ai, é o morcego da licença, eu tô sem tempo, tá? Que lugar é esse? Por que que tem uma caveira do lado ali do meu nome? É uma bolotona. Que isso? É várias gosminhazinhas. O que está havendo, porra? É a caverna zap. É você? É você, a gosma prismática? Você tem uma estrelinha de chapéu. A daga das sombras. Jade, a seiva. E nada da gosma prismática. Por que que umas gosmas tem anteninha e outras não, hein? O que isso quer dizer? É isso. Compêndido de monstros. Monstros têm uma pequena chance de dropar o dobro de espólios. Que bonitinho o livro. É macho e fêmea, é isso mesmo? Eita, um novo caminho apareceu abaixo. Você adquiriu um novo poder. Era algum andar diferente ou era só um andar novo? O que que foi esse andar, essa sala verde, afinal? Que eu esperei que fosse ser um bagulho mó foda e não teve nada. Era só a mesma escada pro outro... Outra escada pro mesmo andar, que bosta. É sala de monstros, só isso mesmo. Poxa, eu tinha esperança de que ia ser um negócio mó diferentão. Estou triste. Onde está a gosma prismática? Não sei. É normal, ah tá. Poxa. Eu pensando, nossa, é um negócio mó diferente. Não era, não. A vida, ela é dura com a gente às vezes, sabe? Escada, que é bom. Vou comer um avelã. E cenário. É meio raro, mas não é extraordinário, entendi. Eu preciso da escada pra chegar no andar 65, pelo menos, gente. Pelo amor de Deus. 10 horas da noite já. Eu tenho que ir em casa assistir a novela. Gosma prismática, que é bom. Porra nenhuma. Morcego. Nossa senhora. Cobre, que precisa. Tá naquela pedra ali? É, vou pegar essa da gosma prismática ali. É. Ó a tinta de rock. Ametista. Ó o meu peixe fantasma. E não é que tava naquela pedra ali, mano? Poxa, eu defendi. Ai, gosma prismática não veio aí. Tá, eu vou descer mais um só. Só porque assim. Vou descer mais dois. Só olhar aqui. Gosminha, prismatiquinha. Ela tá aqui. A gosminha. Não tem nada nesse canto. Desgraça! Calma, gente. É meia noite, é meia noite. Outro andar de monstro. Não é possível. Deixa eu ver se a gosma prismática está aqui. Será que é essa gosmona? Ela vem nessa gosmona gigante. Não. Que saco! É isso. Vai ter que ficar pra próxima. O nosso encontro com a gosma prismática. Falta dois. Não dá tempo, não. Falta três. Um novo caminho apareceu abaixo. Tá, não vai dar, não. Só mata esse fantasma. Não vai dar tempo. Eu vou desmaiar na mina. Tudo bem. É por um bem maior. É por um bem maior. Eu vou desmaiar na mina hoje. Eu escolhi. Eu escolhi o meu destino. Talvez dê. Será? Será que vai dar? Não vai dar, não. 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 Pelo menos eu tô de volta na minha fazenda. Talvez. Eu tô em casa. Eu tô em casa. Dormi. Dormi com o rocambole. Dá pra dormir no rocambole. Ali na porta de casa. Tudo bem. Pelo menos eu não perco dinheiro desse jeito, não é? Então tá tudo bem. Foi em casa. Tá safe, tá safe. A gente sabe que tem que sair da mina pelo menos 1.20. Até 1.20 ainda dá. É isso. Não perde. Se você desmaia em casa, não perde dinheiro. Já me disseram isso. Alguém falou. Se é verdade, não sei. Mas é isso. Foi o que fizemos hoje. Jogamos bem. Ai, eu esqueci de imitar o... Droga. Foi bom. Foi bom. Foi bom. A gente continua depois. Deu tempo de a gente fazer bastante coisa. A gente pegou até Jade. E outras coisas. Perder esse dentro de casa seria preocupante, né? Que eles iam entrar na minha casa. Como que eu acordei na cama? A dúvida é essa. Por hoje é só. Foi bom. Foi bom. Hoje a gente fez bastante coisa. Vai. Sim, Natan. O caramelo levou? Não. É rocambole. Mas foi bom. Foi bom. Foi um bom dia, amigos. Muito obrigada.